Olá, hoje nós vamos explorar um tema que promete movimentar não apenas o cenário político brasileiro mas também o tabuleiro geopolítico global Nesta semana finalmente o Lula se pronunciou O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma declaração que está dando o que falar Ele afirmou finalmente que não reconhece a vitória de Nicolás Maduro nas últimas eleições venezuelanas Inclusive ele sugeriu a possibilidade de novas eleições no país vizinho Vamos entender isso, vamos entender o que está por trás dessas palavras e o impacto que isso pode ter para a política internacional e também para o Brasil Primeiramente para quem não está acompanhando o desenrolar dessa situação Eu vou fazer um breve resumo No final do mês de julho a Venezuela realizou as suas eleições presidenciais Nicolás Maduro, que já está no poder há algum tempo, foi proclamado vencedor pelo Conselho Nacional Eleitoral O CNE lá da Venezuela No entanto, esse resultado foi recebido com uma onda de protestos tanto dentro quanto fora do país As acusações são de fraude Relatórios da ONU apontam uma série de irregularidades e falta de transparência no processo eleitoral venezuelano E o que mais você iria esperar, né? As consequências foram graves Veio a onda de protestos e durante os protestos pelo menos 25 pessoas perderam a vida Em meio aos tumultos, aos confrontos entre opositores de Maduro e apoiadores Agora nós vamos entender o que é que o presidente Lula tem a ver com tudo isso Tudo a ver, né? Até recentemente o presidente brasileiro, ele mantinha um silêncio que poderia ser interpretado como Uma tentativa talvez de apoiar Nicolás Maduro No entanto, ele finalmente se pronunciou essa semana e ao fazê-lo trouxe à tona uma nova perspectiva Tendo em vista também as recentes publicações do jornal Folha de São Paulo Envolvendo o seu ministro, envolvendo o ministro do STF, o Alexandre de Moraes Em entrevista a uma emissora de rádio no estado do Paraná Lula declarou que não vai reconhecer a vitória de Nicolás Maduro Até que a investigação feita pela sala eleitoral do Tribunal Supremo de Justiça venezuelano Seja concluída E ele também fez um apelo direto para Maduro Sugerindo que ele poderia, inclusive, convocar novas eleições se tiver bom senso Mas a pergunta que fica é Qual é a real intenção por trás dessa declaração de Lula? Vamos começar pelo óbvio Lula e Maduro são aliados de longa data A proximidade entre os dois e o regime ditatorial é bem conhecida E, portanto, a expectativa era de que Lula se posicionasse de forma mais favorável a Maduro A postura atual de Lula pode ser vista como uma estratégia para equilibrar a balança E demonstrar uma posição mais neutra ou até mesmo crítica em um momento de pressão internacional Mas o que realmente pode ter influenciado a fala de Lula Pode ter sido uma matéria polêmica publicada pela Folha de São Paulo nesta semana Que sugere que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal Utilizou meios fora do rito para perseguir apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro Durante as eleições de 22 Lula pode estar tentando se distanciar de possíveis repercussões negativas A exposição desse tema pode estar forçando Lula a se posicionar de maneira mais crítica Em relação a Maduro Isso para minimizar os impactos políticos e sociais em seu governo Ele pode estar tentando abafar a polêmica dentro de casa E se eximir de qualquer responsabilidade com as atitudes, por exemplo, de Alexandre de Moraes Mas há algo mais em jogo aqui Lula pode estar percebendo uma oportunidade De se posicionar de forma estratégica no cenário internacional Ao sugerir novas eleições na Venezuela Ele está sinalizando ao mundo que está comprometido com a democracia e com a transparência O que nós brasileiros sabemos que não é bem verdade Mas, de certa forma, esse posicionamento, neste momento, pode ajudar a melhorar a sua imagem E também a imagem do Brasil E, além disso, o apelo de Lula pode ser uma forma de se proteger politicamente no cenário interno O governo brasileiro está enfrentando uma série de desafios e críticas Apoiado, inclusive, pelas decisões autoritárias de Alexandre de Moraes E a movimentação em relação à Venezuela pode ser uma tentativa de desviar a atenção E se posicionar, entre aspas, como um defensor da democracia e dos direitos humanos Lembre-se que, há pouco tempo, ele disse que sente orgulho quando o chamam de comunista Isso não podemos esquecer Agora, o que você acha de tudo isso? Será que Lula realmente acredita que novas eleições seriam uma solução viável para a crise na Venezuela? Ou isso é apenas uma jogada política para melhorar a sua imagem? E qual será o impacto dessa postura para a relação entre Brasil e Venezuela no longo prazo? Deixe suas opiniões nos comentários E não esqueça de curtir o vídeo Se você achou essa análise interessante Compartilhe com os seus amigos para que eles também possam se envolver nessa discussão E, claro, se inscreva aqui no canal Valeu, pessoal Forte abraço E até a próxima